Canal A Busca Meditações Diárias Bênçãos para os Vigilantes Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando, os servirá. Lucas 12, 37 Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra, entra tu e toda tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7, verso 1 Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19, verso 14 Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre este mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Como não sabemos o tempo exato de sua vinda, somos advertidos a vigiar. Os que vigiam a espera da vinda do Senhor não aguardam em ociosa expectativa. A expectação da vinda do Senhor fará os homens temerem a Ele, bem como temer os seus juízos contra a transgressão. Devem despertá-los para o grande pecado de lhe rejeitar os oferecimentos de misericórdia. Os que aguardam o Senhor purificam a alma pela obediência da verdade. Com a vigilante espera, combinam ativo serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação de outras almas. Estes são os sábios e fiéis servos que dão sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo específico. Assim, onde os servos de Cristo agora dará especial advertência para a sua própria geração. Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdadeira.